A primeira derrota dos Estados Unidos no basquete masculino numa Olimpíada foi em 1972, na Olimpíada de Munique, na Alemanha. E você sabe pra quem os Estados Unidos perdeu? É, foi pra União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, no auge, no auge da Guerra Fria. A União Soviética emplacou uma derrota dolorida para os Estados Unidos até hoje. Depois nós tivemos outras derrotas, mas essa foi a mais marcante. No ápice da Guerra Fria, o lado vermelho do mundo sai o vencedor. As Olimpíadas não é somente uma disputa esportiva entre países. Envolve muito mais que isso. É uma disputa geopolítica, onde países tentam impor a sua cultura, o seu desenvolvimento, mostrando forças a outros países. É um momento que alguns países realizam boicote contra outros, como foi na Olimpíada de 1980, em Moscou, quando os Estados Unidos não participaram da Olimpíada por conta da invasão soviética ao Afeganistão. E a União Soviética deu o troco. Em 1984, não participou das Olimpíadas de Los Angeles. Atualmente, a Rússia, ela recebe um boicote do Comitê Olímpico Internacional por conta da invasão russa à Ucrânia. Os atletas russos, eles não podem competir pela Rússia, e sim pela bandeira do Comitê Olímpico Internacional. Mas lembro você que os Estados Unidos invadiu o Iraque e não recebeu nenhuma punição na Olimpíada de 2004, que aconteceu em Atenas. Os Estados Unidos invadem o Iraque, ocupam o Iraque, não oficialmente mais, todo mundo sabe que os Estados Unidos fincou o pé e território iraquiano para extrair o petróleo e para impor a sua política no Oriente Médio, matou dezenas de iraquianos, de civis iraquianos, e os Estados Unidos não recebeu nenhuma punição. Foi o grande vencedor das Olimpíadas de 2004, em Atenas, na Grécia. Outro ponto de protesto que ocorreu nas Olimpíadas foi na Olimpíada de Pequim, na China, onde os tibetanos, principalmente os monges, ateavam fogo no seu corpo, entregando a sua vida pela causa tibetana, para que o mundo olhasse o tibetano e conseguisse a independência do tibetano que foi conquistado por Mao Tse Tung na revolução comunista que ocorreu na China. Mas o mundo lavou as mãos, esqueceu a causa tibetana e só focou nas Olimpíadas. É óbvio, ninguém queria bater de frente com os interesses chineses, em prol dos interesses dos tibetanos. As Olimpíadas estão dentro do soft power, que hoje é um ponto importante aí no posicionamento geopolítico. Nós temos o hard power, que envolve poder bélico, poder econômico, que influencia diretamente na governança global. Agora, o soft power está sim em segundo escalão, mas não exclui dentro desse arcabouço necessário para um país mostrar que é mais forte que o outro. As Olimpíadas servem para a melhoria da imagem internacional. O Adolf Hitler quis fazer isso lá na Olimpíada de Berlim, mostrar o poderio alemão, mostrar a supremacia da raça ariana, como os próprios chineses na Olimpíada de Pequim quis mostrar para o mundo uma outra China, uma China poderosa, uma China que seria a segunda maior economia do mundo, que iria no futuro próximo rivalizar com os Estados Unidos. O próprio Brasil, no momento que o Rio de Janeiro cedia as Olimpíadas, quer mostrar para o mundo que o Brasil é uma potência econômica, que o Brasil tinha decolado no mundo, que o Brasil fazia parte dos BRICS e seria um país importante no cenário geopolítico global. Como outras Olimpíadas também tiveram esse cunho da melhoria da imagem ou da ratificação da imagem de um país. Outro ponto é a questão diplomática. Você tem a aproximação aí de nações e promoção da paz. Isso aqui é interessante. No Comitê Olímpico Internacional você tem mais nações inscritas que a própria ONU. Porque alguns territórios que para a ONU não são independentes, que disputam em cima de uma grande nação, por exemplo, Taiwan, Palestina, Bermudas, Porto Rico, Bahamas, que para a ONU não fazem parte do seleto grupo de países que a compõem, mas para o Comitê Olímpico Internacional eles podem competir pelo seu hino, pela sua bandeira. Outro ponto importante é a aproximação de países. Por exemplo, nas Olimpíadas de Sidney e de Atenas, nós tivemos uma só Coreia desfilando na abertura das Olimpíadas. Isso mesmo, Coreia do Sul, Coreia do Norte, desfilando com a bandeira da unificação. Mas nas competições elas competiram separado. Foi aí um pingo num oceano de tensão entre os dois países, que não se resolveu até hoje. Isso só foi uma tentativa que não levou a nada. Mas as Olimpíadas ganharam esse poder geopolítico pós Segunda Guerra Mundial, quando nós tivemos aí a Guerra Fria coordenando a geopolítica global. E isso se materializou nas Olimpíadas. E a disputa entre, de um lado, capitalismo, do outro lado, socialismo. Nós tivemos várias batalhas em campo para mostrar a supremacia de um lado ou de outro. E, em 1972, na Olimpíada de Munique, nós tivemos um jogo de basquete emblemático entre União Soviética e Estados Unidos. As Olimpíadas de Munique de 1972 foram marcadas por um dos eventos mais controversos e dramáticos da história do basquete olímpico. A derrota da equipe dos Estados Unidos para a União Soviética na final masculina. Esse evento foi significativo não apenas por ser a primeira derrota dos Estados Unidos no basquete olímpico, mas também pelo seu contexto geopolítico, ocorrendo durante a Guerra Fria. No dia 9 de setembro de 1972, a final de basquete masculino entre Estados Unidos e União Soviética aconteceu. O jogo foi extremamente disputado e tenso, refletindo a rivalidade entre as duas superpotências. Os Estados Unidos, invictos em competições olímpicas de basquete desde a inclusão do esporte em 1936, enfrentavam a União Soviética, um adversário forte e determinado para quebrar a hegemonia americana. Os últimos segundos do jogo foram particularmente controversos e levaram a uma série de eventos que culminaram na vitória soviética. Com apenas três segundos restantes e o placar mostrando 50 a 49 a favor dos Estados Unidos, a equipe soviética tentou um passe longo que foi interceptado pelos americanos, aparentemente garantindo a vitória dos Estados Unidos. No entanto, a União Soviética alegava que o pedido de tempo técnico não foi registrado corretamente. Barberto acatou a reclamação, reiniciando o jogo para os três segundos finais. Na segunda tentativa, os soviéticos novamente não conseguiram pontuar, mas os oficiais interviram mais uma vez, alegando que o relógio havia sido mal administrado. Na terceira e última chance, os soviéticos realizaram um passe longo que encontrou Alexandre Belov, do União Soviética, a vitória por 51 a 50. A equipe americana imediatamente protestou contra a decisão, argumentando que as interferências dos oficiais foram injustas e legítimas. Após uma revisão, a Federação Internacional de Basquete, FIBA, rejeitou o apelo dos Estados Unidos, confirmando a vitória soviética. A vitória soviética foi vista como um trunfo significativo no contexto da Guerra Fria, simbolizando um golpe contra a hegemonia americana no esporte. A volta dos Estados Unidos para a União Soviética no basquete, nas Olimpíadas de Munique de 1972, é um episódio mais memoráveis e controversos na história do basquete, refletindo as sensões geopolíticas da época. O jogo não foi apenas uma competição atlética, mas também um símbolo da rivalidade ideológica entre as duas superpotências. Além disso, nós tivemos boicotes significativos. Em 1980, o boicote estadunidense frente à invasão da União Soviética no Afeganistão, e o troco, em Los Angeles, em 1984, a retaliação soviética com boicote contra os Estados Unidos. Além disso, nós temos o quê? Propaganda, vitórias olímpicas como promoção ideológica. E isso leva a vastos investimentos do Estado para criar esses superatletas, como a China já fez e faz, como a União Soviética sempre fez, até com o uso de anabolizantes, querendo criar aí superhumanos, que ganhariam inúmeras medalhas e mostrariam a supremacia da União Soviética frente aos Estados Unidos. Não que os Estados Unidos também não faziam isso, mas o que é relatado na mídia global foram os casos soviéticos. Nós tivemos também na Olimpíada de Berlim, onde Adolf Hitler queria fazer a propaganda de uma Alemanha forte. Todos os símbolos nazistas estavam presentes na abertura da Olimpíada. uma organização impecável, querendo mostrar uma super Alemanha, a maior potência da Europa naquele momento. E Hitler queria que a supremacia ariana fosse colocada em prática, vencendo as principais competições, dentre elas, é claro, o atletismo. E uma figura central, Jesse Owens, negro, ganha quatro medalhas e vence os alemães em quase todas as principais competições do atletismo naquela Olimpíada. Foi uma derrota gigantesca a Adolf Hitler. Tem até uma cena que ele deixa o Estádio Olímpico de Berlim, pós-vitória de Jesse Owens. É, mas hoje a coisa mudou. Você não tem mais a União Soviética e a Rússia como o principal concorrente dos Estados Unidos. Você tem ela, a China, que da mesma forma rivaliza com os Estados Unidos na economia, na parte militar, na parte aeroespacial, na parte de desenvolvimento de alta tecnologia, também rivaliza com os Estados Unidos no esporte. e nós tivemos aí uma grande ascensão da China. E todo esse investimento de anos coloca a China na Olimpíada de Pequim em primeiro lugar no quadro de medalhas. Não tendo o maior número de medalhas, que no caso foi os Estados Unidos com 110 e a China com 100, mas o que leva em consideração o número de medalhas de ouro, e aí a China fica à frente dos Estados Unidos. Um caso interessante é que as mídias americanas colocavam naquela competição o número de medalhas como o principal. Então coloca os Estados Unidos como vencedor das Olimpíadas. Mas não é verdade. O número de medalhas de ouro é que designa se o país é primeiro ou segundo colocado. E a China, apesar de ter 10 medalhas a menos que os Estados Unidos, tinha o maior número de medalhas de ouro. Então ficou na frente dos Estados Unidos no quadro de medalha pela primeira vez depois de anos de supremacia estadunidense. Nas outras Olimpíadas, os Estados Unidos voltam a ser o primeiro lugar, mas sempre tem a China ali no seu calcanhar. A China, ela investe demais na criação de superatletas. Em todas as áreas, antes os chineses não tinham nadadores capazes de ganhar medalhas. Hoje tem. Antes a China não tinha corredores, atletas do atletismo aptos a ganhar medalhas. Hoje tem. Por conta desse vasto investimento na criação desses superatletas. Tudo isso é para a promoção da imagem de superpotência da China. E estratégias para manter a sua liderança global nesse soft power. E aí, você acha que o Brasil deveria investir no esporte também se ele quer ser uma grande potência global? Qual que é o peso das Olimpíadas na dinâmica geopolítica global? Coloque aí nos comentários quero saber a sua opinião. Já se inscreva no canal rumo aos 500 mil. Quero saber a sua opinião importante. Um canal de educação. É legal que a gente debata nos comentários, mas sempre com educação. Já deixa o like. Valeu, pessoal. Tamo junto. Gabarita Gel. Gabarita Gel. Gabarita Gel.